E os brasileiros têm optado cada vez mais por atendimentos online de saúde. Às vezes facilita bastante, né? Ganha tempo. E as consultas remotas com nutricionistas, psicólogos, psicanalistas, já são mais frequentes que as presenciais. No consultório de psicologia, a Rosângela já se adaptou à nova rotina no atendimento aos pacientes. Tudo bem com você? Durante a pandemia, a psicóloga foi obrigada a migrar 100% dos clientes para o online. Ela se acostumou, os pacientes também, e agora mais da metade das sessões de terapia são assim. Isso quebrou o paradigma da psicologia no país, talvez no mundo. Porque realmente nós psicólogos fomos muito treinados a serem muito corretos, muito fechados, muito preservados e ter um distanciamento muito grande com o paciente. Ela faz parte de um movimento que está ganhando cada vez mais novos adeptos. O dos especialistas da área de saúde que estão dispensando as consultas presenciais. Para muitos profissionais, o atendimento online hoje supera o presencial, mesmo com o fim da pandemia. É o caso, por exemplo, de muitos psicólogos, nutricionistas. E entre os principais motivos apontados está a dificuldade para o deslocamento, principalmente em grandes cidades como São Paulo. Além dos custos operacionais para manter um consultório ou escritório físico. O Gustavo, por exemplo, está sendo atendido pelo nutricionista no conforto da casa dele. Foi mais ok. Foi mais ok. Eu consigo encaixar o atendimento dele entre as reuniões que eu tenho no meu trabalho. Então eu trabalho em home office também. Então assim, da parte do cliente, eu não vejo nenhum ponto negativo no atendimento online. Um levantamento feito para o SBT por uma plataforma especializada em contratação de serviços mostra que a tendência de atendimentos online já está consolidada para nutricionistas, psicanalistas e psicólogos. Fonaudiólogos e fisioterapeutas também estão aderindo, aos poucos, à modalidade. Tem gerado mais conveniência para ambas as partes e tem permitido que esses clientes acessem serviços que muitas vezes eles não teriam acesso anteriormente, dependendo dessa distribuição física dos profissionais.